Vou deixar de invadir, não é menino, vou dar forma de invadir Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou deixar de invadir, não é menino, vou dar forma de invadir Eu vou deixar de invadir, não é menino, vou dar forma de invadir Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio Eu vou cantar esse chula no cabeceiro do rio